Alô pessoal, tudo bom? Amanhã vou estar aí em Leiria Espero que o São Pedro ajude Para vos tocar os últimos 35 anos da minha vida Espero que gostem e uma pequena surpresa Pessoal, até amanhã Nem fugimos a ré Tiremos a expressão Todo o debatito Por ser pra ti eu uso um eufemismo Chamemos-lhe apenas o lado rural